Bom, TVC na rua não poderia ser diferente, não é mesmo? Depois da chuva que caiu domingo e na madrugada de hoje, causou estragos em diversas regiões aqui da nossa cidade. E a gente começa aqui já mostrando esta residência em chatelha, diretor. Olha só, meus amigos, minha amiga, pensa no trabalho que deu para limpar esta casa. Olha só, gente, que situação mais triste. Pensa você, está dormindo e tem que acordar durante a madrugada, porque a água está inundando a sua casa. O telespectador pediu para você ser identificado, né? E, claro, a gente respeita. Aí ele só falou assim, ó, Israel, está aí a situação nesta manhã. Olha o banheiro. Ai, rapaz, o tapete puro lama. E aí a marca da água. Olha onde a água chegou, gente. Está achando que é brinquedo? Rapaz, você viu ali a marca? No muro da enxurrada. E aí os sinais de barro, terra. Que coisa mais triste, não é mesmo? Isso aí é no bairro Jardim Alvorada, tá? Região que foi bastante castigada ali de Alvorada, Vila Verde, Parque das Mangueiras, o IP, né? O Novo Oeste também. Enfim, Vila Aro. Tá? Então, essas imagens para você. Quem teve problemas também nesta manhã foram os alunos que residem na área rural de Três Lagos. Olha aqui, ó, as imagens que nós recebemos. Essa aí é uma estrada vicinal que liga, né, as fazendas, sítios até o centro de Três Lagos. É óbvio que o ônibus não ia dar conta de passar e atravessar e ficou atolado. É, meu amigo, tá achando que também o pessoal da área rural sofreu e muito com essa chuva que caiu domingo e hoje pela madrugada. Vale lembrar, vale pontuar, ressaltar que já choveu em dois dias 173 milímetros. Quer saber a dimensão do que é 173 milímetros? Mostra imagens da rua Manuel de Oliveira Gomes, lá na Vila Aro. É isso aí, ó. Estragos, barro, agora vai virar a câmera do celular dele e buracos. A enxurrada é forte, vem carregando tudo e vem causando estragos em várias regiões. E aí na rua Manuel Oliveira Gomes, não é diferente. Aí neste momento é que deu uma secada já, né? Já secou já, inclusive. Não tá mais tão alagado. Mas a próxima imagem, lá na Vila Verde, meus amigos, lá a situação está precária e caótica. Veja as imagens da rua Evaristo de Almeida, na Vila Alegre. Veja aí, ó. É um rio, não é não? É um rio que está em frente à sua residência, para quem mora na rua Evaristo de Almeida, na Vila Alegre. Situação difícil e complicada. Já mostramos aqui a Jari Mercante. Já mostramos os estragos que aconteceu por lá. Agora você imagina, chega na segunda-feira, você tem que trabalhar, sai na porta de casa, se depara com um rio que se formou durante a madrugada. O pior, né? Ali no Jardim Alvorada, o morador teve que acordar de madrugada, porque a sua casa estava sendo invadida por água e lama, sujeira. Que coisa, né? Que situação mais triste. Nós entramos, é claro, em contato com a prefeitura, para saber. Falou, ó, prefeitura, vários pontos. Vocês não conseguem controlar a chuva, tudo bem. Mas e aí? O que vai ser feito? E por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito está trabalhando para reparar os danos provocados pela intensas chuvas ocorridas na madrugada desta segunda-feira, 15 de abril. O volume de chuva ultrapassou os 100 milímetros, uma quantidade que normalmente é esperada ao longo de todo o mês. A Avenida Jardim Mercante, que continua em obras, foi uma das mais afetadas, porém, a equipe do Sem Intra está trabalhando para sinalizar os danos e agilizar o processo de recuperação para minimizar os transtornos causados. A colaboração e a compreensão dos cidadãos são fundamentais neste momento, enquanto nós esforçamos para restaurar a normalidade nas vias afetadas.